Música Olá, muito boa noite, coisa boa. Hoje é sexta-feira e está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE. E vamos então aos destaques do esporte no dia de hoje e também no final de semana. Gaúchos jogam pelas séries A e B do Brasileirão. A Soeva decide neste domingo a vaga para a final da Liga Nacional. Veja os carros que vão participar da corrida maluca de cadeirantes. E na entrevista vamos falar sobre jogos comerciários do Sesc. E a gente começa pela Série B. O Juventude enfrenta o Oeste logo mais em Caxias do Sul e se marcar ponto pode ajudar o Inter a se classificar para a Série A. Mas o atual líder da competição terá de vencer o seu jogo amanhã aqui em casa contra o Vila Nova para não ser mais alcançado pela equipe de Barueri na quinta colocação. O Juventude está logo atrás em sétimo. Se vencer, ainda pode até sonhar com a vaga no G4. E o Juventude hoje à noite abre a rodada de número 35 da Série B do Brasileiro, recebendo no Jacone o Oeste. Na oitava posição na tabela, o Ju tem garantia de permanência na Série B em 2018. Já as chances do time caxiense de alcançar uma vaga no G4 são remotas. Assim, o técnico Antônio Carlos Zago quer dar oportunidade para as jovens revelações do clube. Com a suspensão do zagueiro Mikael pelo terceiro amarelo, Vinícius ganha a chance de jogar na sua verdadeira posição. Já o Oeste está na disputa pela quarta vaga e uma vitória lhe garante esta posição caso o Paraná não vença seu compromisso contra a Luverdense. Juventude e Oeste entram em campo às 7h15 daqui a pouco. E o centroavante Carlos poderá ser o substituto de Leandro Damião caso ele não tenha condições para atuar no ataque do Inter no confronto deste sábado contra o Vila Nova no Beira Rio. Damião está concentrado, mas é dúvida para este jogo que poderá ser decisivo. Se vencer, o Inter depende de resultados paralelos para garantir a classificação para a elite do Campeonato Brasileiro em 2018. A sexta colocação, onde hoje está a equipe goiana na Série B, é a mesma em que deixou o atual líder Inter ao derrotá-lo por 2x1 em casa lá na primeira fase. O Vila Nova abriu o placar com o Meia Alípio, que recebeu um passe dentro da área e não perdoou o goleiro Danilo Fernandes. Dez minutos depois, Matheus Anderson meteu a mão na bola dentro de própria área e o juiz apitou o pênalti. William Potker bateu e empatou o jogo. No tempo regulamentar, Matheus se redimiu e concluiu para as redes, jogada de Thiago Adam. Final, Vila Nova 2, Inter 1. O novo duelo amanhã começa às 4h30 da tarde. Já o Brasil de Pelotas joga logo depois, às 7h da noite. Depois de ter vencido o Paraná no Bento Freitas, o Chavante vai até Belém do Pará enfrentar o Paysandu, buscando pontuar para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Com dois pontos a mais que o Boa Esporte e primeira equipe a figurar no Z4, o Brasil de Pelotas joga no norte do país ainda ameaçado de cair. O time do técnico Klemmer venceu um duelo difícil contra o Paraná em casa, mas agora vai enfrentar um clube que também está ameaçado. O Paysandu está com três pontos a mais que os pelotenses e uma vitória deixaria os paraenses bastante tranquilos para as quatro últimas rodadas do campeonato. Um empate pode ser considerado bom resultado para os rubro-negros. A partida começa às 7h da noite. E atenção, torcedor gremista. Na próxima terça-feira, a partir das 2h da tarde, começa a venda dos ingressos para a grande final da Taça Libertadores na Arena. Num primeiro momento, apenas quem é sócio poderá adquirir entradas que vão variar entre R$ 65,00 e R$ 360,00. Quem não é sócio terá que esperar mais um pouco, até as 2h da tarde de quinta-feira e também pagar mais caro, entre R$ 130,00 e R$ 400,00, dependendo aí do setor. Já nas bilheterias, a venda começa apenas no dia 20, isso se sobrar ingressos. Mas enquanto a grande final não vem, o Grêmio joga neste final de semana pelo Brasileirão como mandante. Porém, a partida não será na Arena e sim em Caxias do Sul. E até o momento, o time é um mistério. A boa notícia é que Lucas Barrios está novamente à disposição. Entretanto, Marcelo Groi, Cortes, Marcelo Oliveira, Edilson e Beto da Silva nem viajam. O Grêmio recebe o Vitória da Bahia neste domingo no estádio Alfredo Jacone, na Serra. A partida será em Caxias devido ao show da banda Coldplay neste sábado na Arena. O tricolor busca três pontos para ficar ainda mais perto da vaga direta para a Copa Libertadores de 2018 via Brasileirão. Entretanto, o técnico Renato Portaluppi não deu indícios de escalação. No último jogo contra a Ponte Preta, apenas quatro titulares entraram em campo. Um deles, Ramiro, foi o responsável pelo gol da vitória em Campinas. Já o time baiano, assim como a Macaca, entra em campo precisando vencer para fugir da zona de rebaixamento. O rubro negro está com 38 pontos, dois a mais que o primeiro time no Z4, o Esporte Recife. Grêmio e Vitória jogam em Caxias do Sul às 5 horas da tarde. Agora a gente vai do gramado para as quadras. Neste domingo tem confronto importantíssimo para o futsal gaúcho em Venâncio Aires. A Açoeva pode confirmar com uma vitória a sua classificação inédita para a final da Liga Nacional. A Açoeva entra em quadra neste domingo para enfrentar o marreco de Francisco Beltrão, valendo a vaga na grande decisão do título da Liga Nacional de 2017. No jogo de ida no Paraná, o resultado foi um empate em 2x2, com a equipe gaúcha estando duas vezes à frente no placar. A equipe paranaense não contará com o Alasuelton expulso no último jogo e Guina, que está lesionado. A Açoeva tem a vantagem do empate no tempo normal e na prorrogação para chegar à grande final. Na outra semifinal, a decisão da vaga está entre Joinville e Cataratas. A partida em Venâncio é neste domingo, ao meio-dia e meia, no ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão. E a Liga Gaúcha também confirmou os jogos de ida e volta da semifinal entre Açoeva e ACBF. O primeiro jogo é dia 20, uma segunda-feira, em Carlos Barbosa. Já o segundo é na quinta-feira da mesma semana, dia 23, em Venâncio Aires. Quem passar nesse confronto vai para a grande final contra Atlântico ou América de Itapera, que definem amanhã quem segue adiante e quem dá adeus ao torneio. No Caldeirão do Galo, em Erechim, o time da casa joga com a vantagem do empate. Isso porque venceu a primeira partida das semifinais em Itapera por 4 a 2. Já o América precisa ganhar e forçar a prorrogação para ter chances de chegar à final do estadual. Atlântico e América entram em quadra às 7 horas da noite. Futebol, futsal, vôlei, atletismo e até canastra. Neste final de semana, a Porto Alegre recebe o encerramento estadual da 37ª edição dos Jogos Comerciários Sesc. Mais de 1.300 trabalhadores e empresários do comércio de bens, serviços e turismo de 21 cidades gaúchas participam do evento esportivo no Sesc Campestre e também no Parque Esportivo da PUC com entrada franca. Mais detalhes com o diretor regional do Sesc Rio Grande do Sul, Luiz Tadeu Piva, que está conosco aqui no estúdio. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Oi, Cris. Tudo bem? É um prazer estar aqui contigo. Prazer é todo nosso em recebê-lo. A gente pode dizer que já é um sucesso esses jogos, porque 37 edições não tem como negar o sucesso, não é verdade? É, realmente a gente está muito feliz em termos uma competição tão longa, por tantos anos sendo realizadas e envolvendo 1.300 atletas na final. Desde março nós estamos nas 45 cidades em que o Sesc tem sede realizando esses jogos e agora com 21 cidades representadas nesse final de semana aqui em Porto Alegre com esses atletas 1.300, como tu bem falaste, disputando as partidas finais, todos vencedores de etapas regionais, que nós tivemos que afunilar as disputas, né? Então, vencem as etapas municipais, disputam 10 regionais e os 10 vencedores, então, vêm a Porto Alegre neste final de semana, então, lá no Campestre e na PUC, fazendo as disputas, então, dos grandes vencedores dos jogos comerciais da edição de 2017. É a grande finalíssima, então, pessoal. Deve estar super motivado. E tu estava me contando que, na verdade, essas despesas, porque vem pessoas do Estado inteiro, né? Essas despesas das finais, como hospedagem, alimentação, é tudo por conta do Sesc, é isso mesmo? Sim, exatamente. Isso é o grande, faz parte da premiação das equipes, né? Todos são vencedores regionais, então, além de termos o congraçamento dos empregados do setor, nós também mobilizamos a questão turística da cidade, porque nós ocupamos toda a rede hoteleira de Porto Alegre, fretamos ônibus, então, nós temos aqui equipes da fronteira oeste, do litoral norte, da serra, do centro do Estado, então, isso também faz com que a economia gire aqui na nossa cidade. Então, nós congregamos o lazer e o turismo, né? A economia também sendo aquecida com essa atividade que o Sesc realiza aqui na cidade. E, Luiz Tadeu, qual é o principal objetivo dos jogos? É a questão de incentivo ao esporte, colocar esse pessoal em movimento? Porque, às vezes, a gente sabe que o comerciário trabalha muito, né? E não tem tempo, muitas vezes, para o lazer, né? Exatamente. Nós temos no Sesc a função de trabalhar com saúde, cultura, esporte e lazer. Então, o esporte nas empresas é uma das nossas preocupações. Nós criamos um regulamento que tem muitas empresas do comércio que são pequenas, que tem cinco ou sete trabalhadores. Então, pode ser feito as fusões de empresas. Então, nós temos aqui hoje, até quatro empresas podem se unir para montarem as suas equipes. Então, é fazer com que esses comerciários tenham um momento de descontração, de prática física, durante o ano também. E que consigam conhecer, confraternizar com colaboradores do comércio de serviços de outras cidades. Muitas pessoas dessas de Uruguaiana não teriam oportunidade de conhecer pessoas de Erechim, ou de Torres, ou mesmo de Porto Alegre. E isso acaba acontecendo em eventos como esse. Que bacana. Vale resaltar, então, que a entrada é franca. Então, o pessoal que quiser ir lá para acompanhar os jogos, pode chegar tanto no Parque Esportivo da PUC, quanto no Sesc Campestre, sábado e domingo, né? Exatamente. Fica o convite para todo mundo. E nós teremos amanhã, às nove horas, a abertura lá no ginásio do Campestre, com a presença de um grande atleta olímpico, que a gente faz questão de trazer também. Que é surpresa, né? Eu não vou revelar, porque é surpresa, senão a gente tira o brilho do evento. O ano passado foi o Ricardinho, como a gente viu nas imagens aí. Que bacana. Vale a pena, hein? É um grande atleta. Vale a pena conferir. Luiz, para finalizar, que outros eventos que a gente ainda tem, que o Sesc está planejando ainda para esse final de ano? Para esse ano, ainda, nós temos a etapa do Circuito Nacional de Triatlon, que termina em Tramandaí, dia 25 e 26 de novembro. Foram sete etapas no Brasil. A de Tramandaí é a última etapa. Nós pretendemos colocar aproximadamente 500 atletas e a etapa do Rio Grande do Sul, além do Triatlon, tem o Duatlon também. Temos 410 atletas inscritos e ainda tem vagas. Então, quem tiver interesse, até o dia 21 de novembro, pode se inscrever no site do Sesc, que tem todas as informações. Maravilha. Muito obrigada pela presença e sucesso no evento nesse final de semana. Obrigado. Obrigado. E começou nesta sexta-feira, no Grêmio Náutico União, aqui em Porto Alegre, uma grande competição de base, reunindo jovens ex-grimistas de todo o país. Considindo um dos clubes mais tradicionais do país e com uma estrutura considerada uma das melhores da América Latina, o Grêmio Náutico União recebe, a partir desta sexta, o torneio infantil Mário Queiroz, dos 9 aos 13 anos e também o torneio nacional pré-cadete até os 15 anos. Com provas nas três armas, espada, florete e saibre, tem a participação de 11 agremiações e atletas independentes. Além do Grêmio Náutico União, que tem a maior delegação com 33 atletas, participam também o Pinheiros, com 30 atletas e a Sogipa, com 9. A competição vai até o próximo domingo. Vocês lembram quando entrevistamos no programa de ontem o Daniel Matos, um dos organizadores da Corrida Maluca de Cadeirantes? Pois hoje, nós vamos ver um pouco mais sobre esse evento que, de forma lúdica, reúne crianças do educandário São João Batista e também da Kinder, que vão competir vestidas com roupas e alegorias de personagens escolhidos por elas. Veja mais detalhes na reportagem da Clarissa Lima. Princesa Bela, Aviador, Mini. Esses são alguns dos personagens escolhidos pelas crianças que vão participar da Corrida Maluca. A confecção das peças foi feita pelos alunos de design de produto e moda da Unicinos, sempre atendendo ao gosto do cliente. Acho que é a questão técnica de um trabalho meu, que eu já desenvolvi há um tempo atrás, mas a questão humana cada vez aflora mais. Porque o resultado disso é nos workshops, quando a gente encontra as crianças, o brilho delas, o brilho no olhar, a felicidade delas terem aquela roupa e de elas terem um sonho realizado. Então eu acho que todo o projeto acaba se concretizando nessa questão do sonho mesmo. As cadeiras de rodas serão personalizadas. A ideia também partiu da imaginação das crianças, como este dragão do Game of Thrones e esta goleira. A partir do primeiro contato com as famílias, as primeiras ideias geradas, né, então em duas semanas os alunos realizaram o projeto, teve a compra dos materiais e sempre pensando em materiais leves que pudessem então facilitar essa corrida, né, e uma montagem rápida, né. Então hoje a gente está no último dia de acabamento, finalização, montagem, né. A Corrida Maluca acontece neste domingo, dia 12, na Avenida Beira Rio, em frente ao Parque Marinha, a partir das 4 horas da tarde. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência você assiste o programa Panorama, a gente volta segunda-feira, neste mesmo horário, 7 horas da noite. Até lá, bom final de semana. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri